Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú e eu estou aqui para compartilhar com você um jeito que eu desenvolvi de explicar como que funcionam os novos comissionamentos, os royalties expansão da iGreen Energy. A partir do momento que eu vi a nova forma de pagamento, eu pensei nossa, está incrível, mas pouca gente vai entender. Vou até colocar aqui na tela em algum lugar como que ficou a representação gráfica disso. Ficou muito bonito, mas fazendo as minhas perguntas eu entendi que a maior parte das pessoas ficou boiando. E como a minha maior habilidade é fazer você entender as coisas, estou aqui para simplificar com o balde. É isso mesmo, a gente vai usar os baldes e, sei lá, a chuva, para você entender um pouco melhor como que funciona essa operação. A partir de agora, a empresa mudou a distribuição daquele 7% sobre as faturas. Antes ela pagava 4, 1,5,5,5,5, totalizando 7. Agora ela segue pagando 7, porém, ela paga na hora 6,5% e guarda 0,5% para pagar equiparação. Não vou entrar em detalhes sobre equiparação, vamos trabalhar só com 6,5% que já está mais do que suficiente. O que continua igual? O seu GP, você segue recebendo igual, 4% sobre os seus clientes e o teu primeiro nível de recomendações. Ou seja, o seu licenciado direto, ele recebe os 4% e você recebe 1%. Então, daqueles 6,5%, 5% está igualzinho, não muda nada. Então, 6,5 menos 5, 1,5. Esse 1,5 que muda todo o jogo. Então, agora eu vou tentar representar, depois vou até tentar colocar na tela alguma coisa. Imagina que está chovendo, tá? E essa chuva, que ela está bem concentrada em determinada região aqui da tela, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas tem uma chuva aqui que representa o 1,5% que a empresa vai pagar, porque os 5 ela já pagou, correto? Sobrou 1,5, está chovendo. E a gente vai tratar com os baldinhos. Quando você não é qualificado a nada, nem sênior você é, você é o sem balde. Você ainda não tem balde. Então, a primeira missão é você ser sênior ou é se a expansão para poder adquirir o seu baldinho. Então, quando você tem o seu baldinho, você é sênior, você consegue capturar dessa chuva, dessa água que está caindo, que é 1,5%, você consegue capturar 0,2% dessa água. E aí eu vou tentar representar aqui na tela a chuva. Meu Deus, e esse balde, pequenininho, mas que uma parte da chuva vai cair no seu balde. Porém, o seu balde é pequeno, segue chovendo, uma parte caiu no seu balde, mas ainda tem 1,3% da chuva caindo. Quando você é gestor, o seu balde passa a ser maior. Você passa a receber 0,5%. Opa, legal. Então, você recebe 0,5% dessa chuva que está caindo. Parou no seu balde. Antes de você, tinha algum sênior para receber? Porque se tinha, ele recebeu 0,2%. E você recebeu a diferença, que é o que estava abaixo do balde de sênior. Não caiu para você, porque já caiu no balde dele. Então, sobrou o quê? Sobrou 0,3%. Agora, se você é o gestor e não tinha sênior antes de você, aí acontece a melhor parte, você recebe todos os 0,5% da chuva que caiu. Depois, quando você bate o nível de executivo, o teu balde, ele passa a receber 0,8%. E a mesma lógica. 0,8%. Acima de você tinha um gestor, ele já capturou 0,5% da água que estava caindo. Sobrou para você 0,3%. Ah, não. Acima de você tinha só um sênior. Então, ele capturou 0,2% da água, você ficou com 0,6%, que é a diferença. Ou não tinha ninguém, o cliente é seu. E você, então, vai receber todo o 0,8% desse cliente. Legal, né? O mesmo acontece com o diretor, aí o balde fica maior ainda, 1,2%. E depois, acionista, é o maior balde da empresa, 1,5%. Agora, vamos para a parte mais legal. Isso se aplica também aos seus próprios clientes. Acontece com toda a sua equipe, mas também acontece com os seus próprios clientes e com os seus clientes de nível 1. Então, quando é cliente seu e você é gestor, por exemplo, você recebe 4% e recebe mais 0,5%. 4,5%. Quando você é diretor, você recebe 4% mais 1,2%. Quando você é acionista, 4% mais 1,5%. Você fica com 5,5% dos seus próprios clientes. E aqueles clientes do nível 1, que você já recebia, 1%, também. O acionista recebe 2,5% do seu cliente de nível 1. O diretor recebe 2,2% do seu cliente de nível 1. Então, essa chuva, você só não vai distribuir imediatamente aqui a equiparação. Eu vou guardar para um outro vídeo, porque aqui é só para quem já se qualificou assim. Entender a lógica, a lógica do balde. Então, meta. Você se qualificar o quanto antes, ao maior nível possível, para poder abraçar a maior quantidade de água que você puder. Quanto maior for o seu balde, maior a sua comissão. Mais parte você recebe daquilo que foi produzido na sua equipe. E dessa vez, não tem mais limite de profundidade. Não é nível 1 até o 5. Não. É nível 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está chovendo. Caiu em algum balde? Não. Vai sobrar para você. O que sobrar para você é seu. Essa é a lógica. E isso que é maravilhoso. Você passou a ter um ganho, que a gente pode falar que é um ganho infinito. Enquanto você estiver acima da qualificação de onde veio aquela fatura, você vai receber comissão. Se você entendeu a lógica do balde, manda aqui nos comentários. Se não entendeu, manda também. Eu estou me esforçando para fazer isso aqui ficar fácil de entender. E se você entendeu, espalhe essa forma de enxergar, porque vai ajudar muita gente a entender o nosso negócio. Não posso deixar de falar que você pode ser aluno da Universidade iGreen, que é o curso que eu desenvolvi. Realmente uma universidade, onde você vai ter tudo dividido em módulos. E vai entender, olhando a minha forma de ensinar, da minha ótica. A maior parte dos meus conteúdos não vem para o YouTube. Aqui para o YouTube vem só o que eu julgo ser de domínio público. Mas a maior parte das coisas fica guardada para eu passar para a minha equipe. Então, tudo o que a minha equipe recebe, você vai receber também sendo um aluno da Universidade iGreen.com.br. Fica aqui embaixo o link na descrição. Tá bom? Agora sim, forte abraço para você. Tchau, tchau.